Uma palavra tão linda já quase esquecida me faz recordar Contendo sete leitrinhas e todas juntinhas se lê cativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, laços fortes criou Responsável é você pelo que cativou No deserto tão só, entre homens também Vou tentar cativar e ver perto de alguém Cativou, disse alguém, laços fortes criou Responsável é você pelo que cativou 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 Cativou